Vamos falar de bordados, a caminhada do iniciante de bordados. Meu nome é Mário Paiva, programador de kit e bordados. Quarto passo, treinamento de criação de bordados. Todas as pessoas que possuem uma máquina de bordado, seja ela automática ou semi-automática, é necessário que saiba ou que tenha uma noção sobre criações de bordado. Não adianta você ter um determinado soft de bordado se você não sabe manuseá-lo. Então, independente se o treinamento seja de forma gratuita ou seja de forma paga, é necessário ter o treinamento. Por quê? Porque, vamos supor o seguinte, você pode até contratar diversos designs de bordado, diversos digitalizadores, programadores de bordado, para criar um determinado logo, uma determinada design, vamos dizer assim, para o seu produto. Porém, vai existir casos em que você precisará ajustar simplesmente uma letra, vamos dizer assim, uma letra, uma palavra, ou adicionar uma letra ou uma palavra em certo design de emergência, vamos dizer assim. E é nesse ponto que você precisa, então, saber, entender um pouco como que o software funciona para que você mesmo possa fazer essas adições ou exclusões de alguns arquivos, de alguma parte da sua matriz que você não deseje. Então, é necessário você ter esse conhecimento. E para você ter esse conhecimento do software de bordado, é preciso um treinamento, ou de forma gratuita ou de forma paga, para que você tenha recursos para que você edite a sua matriz. Joia! Continuando, os treinamentos podem ser em cursos, podem ser em vídeos gratuitos ou em blog de bordados. Só lembrando que a gente tem os nossos cursos, que são cursos bem mais avançados, em Embiird e em Pdesign, tá joia? A descrição aí dos nossos cursos vai ficar aí, o link do nosso site, dos nossos cursos vai ficar aí na descrição do nosso vídeo aí, tá joia? E temos os vídeos gratuitos do YouTube, para quem não conhece o nosso canal do YouTube, nós temos vários vídeos que ensinam você a fazer edições, ou ensinam recursos básicos e recursos também avançados. Temos vídeos aqui de recursos avançados dentro do Pdesign e dentro do Embiird, tá joia? Então, você pode estar usando aí a forma gratuita, que é através do nosso canal do Kit Bordados. Temos também a forma de blog, que é aqui a forma onde nós temos o nosso blog aqui, tá joia? Temos também, além das dicas, temos vários posts de bordados em gerais no nosso blog, você pode estar encontrando aí, que vai estar na descrição aí do nosso vídeo aí, tá joia? E, deixa eu voltar aqui novamente. E, enfim, você tem, para você que é iniciante principalmente, você tem aonde começar, recurso aonde começar, né, a estudar, né, a ver como é que funciona esse mundo de criação de design de bordado através de software, joia? Então, vamos para o nosso próximo vídeo.